SENTADO EM CASA, CHORANDO E RECLAMANDO, NÃO ADIANTA! NÃO VAI MUDAR PORRA NENHUMA NO SEU FÍSICO, NA SUA VIDA! SE VOCÊ QUER PASSAR NA PORRA DE UM CONCURSO NA TUA VIDA, VAI ADIANTAR VOCÊ FICAR EM CASA! Ah, eu nunca fico! Quer saber onde vai ser o final? Vai ser além do último dia Que correu até quase passar mal Eu sabia que você não pararia Quer saber onde vai ser o final? Vai ser além do último dia Que correu até quase passar mal Eu sabia que você não pararia Não olhe para baixo, porra! Mantenha o olhar, o time raiva e se do corra Deixa a cara e continua Se tu parar agora, derrota é o incentivo Se estabelecer uma meta, na corrida conclua Se a mente evolui junto com a carcaça Se olhou no espelho e sentiu vergonha do que tu viu E ouviu alguém falar que é culpa da massa O carbo não tem boca, a culpa é sua que consumiu Mais do que precisa e compra a camisa que esconde E o doutor avisa como a mesa Cuidado com o LDL Seu colesterol te ameaça, escolhe onde vai te infartar Ataque cardiovascular, espere! O pior acontecer, vão te falar se aceite Tentar humilha um dia, eu disse na lata, não aceito Então vamos correr, desenvolver, deixar de enfeite o shape choqueando Então puxa essa barriga e estufe o peito! Quer saber onde vai ser o final? Vai ser ir além do ultimo dia Que correu até quase passar mal Eu sabia que você não pararia Quer saber onde vai ser o final? Vai ser ir além do ultimo dia Que correu até quase passar mal Eu sabia que você não pararia Olhe para os lados, quantos velhos você vê? Agora conte quantos estão acima do peso Vai perceber que engordar é encortar o VV Sobrepeso não sai ileso, joelhos que pagam o preço Fica aceso, não desista, está na metade Na sua cidade fazem piada ao te ver muito cedo Correndo, sofrendo, acham-se até insanidade Normal é tá se dopando, fumando e bebendo Ela está voltando da balada e faz tipo avestruz Envergonhado, esconde a cara ao te ver correndo E você olha a cena com pena e faz sinal da cruz Ao ver a companhia que estava se envolvendo Agora sua rotina é de monstro que quebra metas Musculação, corrida no descanso, anda de bike Ele sozinho prefere correr no morro que na reta Não sabe que com ele tem os espíritos Papa Mike Quer saber onde vai ser o final? Vai ser ir além do ultimo dia Que correu até quase passar mal Eu sabia que você não pararia Quer saber onde vai ser o final? Vai ser ir além do ultimo dia Que correu até quase passar mal Eu sabia que você não pararia Vai espire fundo, lembre das suas dores Da aspereza, dos espinhos, das flores, do sentimento Dessa vida cheia de tristeza por amores Dos rancores, dos fracassos, de todo o seu sofrimento Lembra o quanto resistiu, o quanto é sobrevivente O mundo do seu lado caiu e continuou de pé O que entendeu? Mas te digo, tem sangue de combatente Não estendeu pro outro lado, pois tem honra e fé Lembra de quem já partiu, aquele que amava tanto Agora mantém os passos, pois ele está te olhando Então nunca desista, corra pelo seu sonho santo E tenha certeza que do céu, ele estará vibrando Junto com os anjos, torcendo pra que chegue ao final Ou vamos morrer tentando e no céu teremos uma festa No fogo do seu lado, num mundo sobrenatural Perto do final do split, com toda a força que resta Quer saber onde vai ser o final? Vai ser e além do último dia Que correu até quase passar mal Eu sabia que você não pararia Quer saber onde vai ser o final? Vai ser e além do último dia Que correu até quase passar mal Eu sabia que você não pararia Porque papai do céu vai botar a mão na cabeça E tudo vai mudar Para com essa porra, rapaz Você não tá vendo que essa porra é coisa da tua cabeça, filha da puta Nessa vida aqui, nós temos que correr atrás dos nossos sonhos Nada cai do céu nessa porra